Fala galera, começando mais um vídeo no canal Doug Games. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like e vamos acompanhar esse jogão entre Vasco e Goiás. Se acompanha esse aquecimento aqui no Sport TV, transmissão exclusiva do Premiere da Tempo, assim ainda, Premiere.Club. Apenta o juiz, tem bola rolando. Bola tocada aqui atrás. Saiu a bola. Esperto fazendo a roubada. Está jogando com personalidade. Tem espaço. Andrei. Gabriel. Cortou e pediu o grito da galera. Categoria, hein? Que drible bonito. Cruzou. Tira. Bola sobra trabalhando. Tendo domínio. Bola sobra trabalhando. Faz a distribuição. Está encontrando os espaços. Tem espaço. Andrei. Tem espaço. Esticada de bola na boa. Ainda ele. Tentativa aqui. Posse de bola. Tem espaço. Tem bolinha. Tem gol. Tem espaço. Andrei. Tem espaço. Cortou. Domina. Andrei. Beleza de bola. Passe não chegou legal. Está jogando com personalidade. Bateu para o gol. Entrou dentro da área. O atacante tem toda a liberdade para tentar o drible. O zagueiro evita o contrato. Tem muito mais facilidade do drible. Tentou a finalização. Tem velocidade. Tem qualidade para encarar o marcador. Vai para dentro. Olha a bola. Tricô. Esticada de bola na boa. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Bom time organizado, Luiz. Um time organizado. Tem jogador no meio campo que é um bom jogador. Um time que sabe marcar e sabe sair em velocidade. É um time muito bem treinado. Andrei. Parte para cima. Pede. Pede. Bola trabalhada aqui. Olha a bola. Domina. Passe longo. Gabriel. Olha a bola. Tira. Tentativa que é posse de bola. Esport TV. Somos todos campeões. Fiat Apple. Você não dirige. Você sente. Tem jogo. Tem jogo. Esse é o climão do campo para você. Está jogando com personalidade. cruzamento para ninguém. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Clarionas. Quase sensacional. Tem espaço. Tem espaço. Beleza de bola. Cruzou. E a bolinha anuncia gol. Domina. Trabalhando na esquerda. cruzou. Toca de cabeça. Esport TV. Somos todos campeões. Vivo. Viva tudo. Com o 4G mais rápido do Brasil. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Bola sobra trabalhando Tem espaço Tem espaço Passe longo Bola tocada aqui atrás Tem espaço Sport TV, somos todos campeões Fiat Argo, você não dirige, você sente Bom lançamento à frente Consegue o cruzamento Ajeitou Goooooool Toca colocado Com muita consciência No campo, pra você curtir de novo Câmera colocada, tempo de gol Ela bate quase na câmera Comemora, ele é afileiro E aí E aí 1 a 0 Anima muito o jogo Da gás Pede Bola trabalhada aqui Domina Na ultrapassagem Você ouviu ali Ótimo Tricô Tricô Pede Bola trabalhada aqui Passou bem Consegue o cruzamento Sai do gol Sai do gol A ideia era boa Tem espaço Porta Gabriel 1 a 0 Tendo domínio Está jogando com personalidade Fauta 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 Tentativa que gosta de bola Tenta sair para o jogo na velocidade Tem bolinha, tem gol Boa virada Está jogando com personalidade Andrei Tem bolinha, bateu colocado GOOOOOOOL Sempre importante em momentos especiais Em momentos decisivos Com talento, com precisão Ele é artineiro É artineiro nato Gosta de gol Sabe marcar Dois a zero Cortou e pediu o grito da galera Andrei Tem espaço Levanta a cabeça Faz o toque É escanteio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Domina Olha a bola Tem espaço Bola sobra Bola sobra trabalhando Olha a bola Consegue o cruzamento Ótimo 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 Está jogando com personalidade Tem espaço Toque de cabeça Toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Para você curtir de novo Por um outro ângulo Para você De novo Condição legal Colocou na carta o gol E depois a calma O talento para chutar o campo É o terceiro gol Abre uma bela vantagem Esport TV Somos todos campeões Fiat arro Você não dirige Você sente Tem espaço Boa virada Bola sobra trabalhando Tem espaço Tem espaço Bola sobra trabalhando Tem espaço Ótimo Pass Que bolão Andrei Tem espaço Bola para o lado Bola para o lado É jogo de campeonato Tem espaço Tem espaço Andrei Tem espaço Tem espaço Música É Foi só no corpo Não A foto Foi bem marcada O que é isso? Tem bolinha, tem gol. Luzio Zaputo, fim do primeiro tempo. O jogadores vão deixando o gramado. Por enquanto, 3 a 0. Começam as emoções no segundo tempo. São os primeiros movimentos. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Levantou a cabeça, busca uma boa opção. Passe longo. Amistoso internacional de vôlei masculino, Brasil e Eslovênia. Hoje, 9 e meia, aqui no Spon TV. Tem espaço. Tem espaço. Bola sobra trabalhando. Andrei. Tem espaço. Está encontrando os espaços. Está jogando com personalidade. Tendo domínio. Gabriel. Ganha dividida. Pede. Bola trabalhada aqui. Está jogando com personalidade. Bola sobra trabalhando. Bola sobra trabalhando. Domina. 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 Tem falta. Bola sobra trabalhando. 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 Faz a distribuição, domina, pede, bola trabalhada aqui, faz a distribuição, tentativa aqui, tem posse de bola, tem espaço, tem bolinha, tem gol, toque de cabeça, a bola teve a direção do gol, tira e bola, não ganha muita distância, está jogando com personalidade, pediu na frente, tem espaço, Andrei, condição legal, falta, isso é falta para cartão, além do jogador estar em uma posição vantajosa no campo, se não aplicar o cartão, vai ficar devendo, A bola nunca por uma pista, não ganha muita influência, está 18- Station, a bola nunca por um lugaradece, com certeza que os sa객os anteriores no campo, Andrei Bola sobra trabalhando Faz a distribuição Olha a bola Andrei Bola sobra trabalhando Bom lançamento à frente Olha a bola Clareou, boa bola Tem espaço Trabalhando na direita Faz a distribuição Beleza de bola Cortou Foi só do corpo Falta que é bem marcado Bateu colocado E tinha a direção do gol Tentativa aqui Posse de bola Bom toque Falta marcada Goal Goal Um lindo gol Brilha a estrela do artilheiro Pra ver, pra rever, pra curtir Vibra comemora Tá demais pra você curtir de novo Por um outro ângulo pra você Vibra comemora Tá demais pra você curtir de novo Por um outro ângulo pra você E a torcida cantando Bola sobra trabalhando Liza o garoto Vai pra cima, sempre vertical Visando o gol Se complica, perde a bola Bola sobra trabalhando Tem espaço Tem espaço Tem espaço Tem espaço Bonito drible Tem espaço Tem espaço Marcado o impedimento Sport TV Somos todos campeões Abastece aí O aplicativo da Ipiranga Que dá desconto no combustível Vai mudar Vai mudar Tem bolinha Tem gol Tenta sair pro jogo Na velocidade Na ultrapassagem Você ouviu ali Deu um lateral Andrei Sport TV Sport TV Somos todos campeões Fiat Apple Você não dirige Você sente Trabalhando na direita Trabalhando na direita Ganha dividida Tem chutão pra frente Saiu a bola Pede Bola trabalhada aqui Levanta a cabeça Faz o toque Condição legal Tem jogo Tem jogo Esse é o climão do campo Pra você Sai jogando com personalidade Sai jogando com personalidade Já bota na frente Encara a marcação Tem habilidade Tem talento Passe sensacional Domina Pede Bola trabalhada aqui Passe longo Tenta sair pro jogo Na velocidade Tentativa que Posse de bola Trinta minutos Tem espaço É escanteio Tá certo Então dá uma chacoalhada Muda os nomes Pra ver se dá uma movimentação Também diferente Faz o corte Faz o corte Tá sozinho Tem muita categoria É escanteio Tem espaço Tem espaço Pede Bola trabalhada aqui Bola trabalhada aqui Bateu pro gol Ele fez a jogada toda certa Ele fez a jogada toda certa Faltou confiança Malo que batia pro gol Tentativa que é Tentativa que é posse de bola Faz a distribuição Tentativa que é posse de bola Pede Pede Bola trabalhada aqui Bola sobra trabalhando Tem bolinha Tem gol Tem espaço Pede Pede Bola trabalhada aqui Tem espaço Pede Bola trabalhada aqui Tem espaço Tem espaço Saiu a bola Beleza de bola Beleza de bola Tem espaço Tentativa que é posse de bola Tem espaço Tem espaço Andrei Tem espaço Tá encontrando os espaços Pede Bola trabalhada aqui Tem espaço Falta pro Clarice Tá jogando com personalidade Tem falta Vem pra cima da marcação Ajeitou Daqui a pouquinho Marcelo Barreto Apresenta todas as notícias No Sporting News Tentativa que é posse de bola Passe longo Xinga Trabalha bem Passe pra cima Tentativa pela esquerda Tá sozinho Tem muita categoria Tem jogo Tem jogo Esse é o climão do campo Pra você Tentativa que é posse de bola Tenta sair pro jogo Na velocidade Tem espaço Tem espaço Pede Bola trabalhada aqui Consegue o cruzamento Consegue o cruzamento Trabalhando na direita De disparo na direita O torcedor joga Empurra Tentativa 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 que possa de bola. Achei que ele poderia ousar um pouquinho mais, ser mais agressivo para tentar essa vitória. Está jogando com personalidade. Está valendo o lance. Consegue o cruzamento. Fim de jogo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Valeu demais. Sport TV. Somos todos campeões. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia. Obrigado por assistir. Abertura